O Fernando trabalha de ajudante numa empresa de engenharia. É o dia todo assim com essa roupa. Ele é do Nordeste, mas diz que o calor de Goiás está se igualando com de lá. Tem dia que a gente não derrete porque não é de gelo, né? Mas a gente sua bastante. É, está todo mundo dizendo que está morrendo de calor. A frase usual para os cerca de 5 graus a mais na temperatura da região centro-oeste pode virar realidade com a hipertermia, que pode até matar. A hipertermia acontece quando o nosso organismo é exposto a temperaturas acima de 40, 41 graus Celsius. O nosso organismo não é adaptado a receber essas temperaturas. O nosso hipotálamo, o nosso organismo funciona melhor com temperaturas entre 36 e 37,8 graus Celsius. A partir de 37,8 a gente considera febre e acima de 40 e 41 graus Celsius é considerada hipertermia. Nas condições em que acontece a hipertermia, o risco é que a gente tenha uma maior contração do músculo esquelético, eleva o risco de acontecer as desidratações, as convulsões e em situações extremas pode levar até ao óbito. Para evitar a hipertermia, é preciso diminuir a exposição excessiva ao sol e, se não tiver jeito, investir em proteção. No caso do Fernando, a empresa que ele trabalha oferece um uniforme com touca árabe e mangas compridas. O engenheiro responsável explica que, além disso, tem protetor solar em intervalos mais longos de descanso. Isso para que a equipe não se desgaste demais. Com certeza ajuda, porque tira o contato do sol que gera muitos problemas, câncer de pele. E como a exposição ao sol é muito grande ao longo de todas as principais frentes da construção civil, então a gente acredita sim que isso ameniza. Aqui na obra são 160 funcionários. E para que eles não fiquem desidratados, tem bebedouros assim e espalhados por vários pontos. É uma estratégia para que eles não esqueçam de tomar água o tempo todo. Dessa outra obra, tem até distribuição de picolé. Para dar uma esfriada nesse calor, né? Tudo para baixar a temperatura da turma. Aliás, comida e bebida merecem atenção quando se fala de hipertermia. A gente, naturalmente, no calor, a gente já fica mais desanimado. Então, evitar as comidas gordurosas, porque elas vão dar mais desconforto e aumentar esse cansaço. E as bebidas alcoólicas, porque principalmente a cervejinha que a gente abusa no calor, ela age como um diurético. Então, ela facilita a desidratação. Então, se for beber, beber com moderação e aumentar a ingesta hídrica. E se o calor está castigando, quem está em plena saúde ou flor da idade, imagina os idosos e crianças. A gente tem uma continha básica, né? Que são 30 ml por quilo. E aí, então, assim, esse volume total está sendo ofertado várias vezes ao dia. Os idosos, evitar depois das 18 horas para não ficar atrapalhando o sono, né? No Brasil, não existem tantos relatos de mortes, assim, relatos bem documentados, de morte por hipertermia. Até porque há muitos anos não aconteciam temperaturas tão elevadas como essas que a gente vai enfrentar nos próximos dias. está enfrentando desde já. Então, se for fazer uma próxima coisa, Até a próxima. E aí, vamos lá. E aí. O que é isso?